Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje quem tá falando aqui é o José Matheus e hoje eu tô aqui com o João e o João. Oi gente! E hoje eu tenho a Jack e o Brawl Stars pra de Natal, galera. E olha só quem, olha só quem eu tô. Quem? Só que eu vou lá, sabe quem? Quem? João. Vem. O que você vai virar? Meu. Vamos. Esse coach é de quem? Esse coach é de Emma. A isquinha, o coach é o coach roqueiro. O coach roqueiro. É o coach roqueiro. Não, meu funcionário não funciona, pai. Sai na cara ou não. Vem, olha. Agora é a chuva de fogo. Meu Deus, a chuva de fogo. João, João, Gabriel. João, Gabriel, marca o gol. Veja, marca o gol. Eu falei seu nome errado. Eu tenho um Barley, né? Eu tenho um Barley. Olha aquele piratinho. E o Jusá tá com o Devil, né, gente? O Devil. Sim. E tá com o Jadier. O que é que ti fez? O que é que ti fez? O que é que ti fez? Ah! Vou te ver. Chega aqui. O que é que ti fez? O que é que ti fez? Ta-ta-ta-te. Ta-ta. Batatinha, batatinha, bate-mate-bate. Ela só pode falar. Ela só pode falar. Batatinha. Batatinha quando nasce, vira pastel. Que o Zécula é do narco vira pro Slim! Te pego, João! NÃO! Fora de mineira! Vamos lá! Olha já! Tá super nétito! Hoje ele vai tá fácil! Meu Deus! Chora toda! É toda! É toda! A gente tá com bota! Ah, sai bem aqui! Vem aqui! Atenção! Tem o João aí! Que quer jogar com o Zé! Eu sei que eu tô... Sei que eu tô fazendo uma... Eu tô fazendo uma revista! Bravo! Bravo! C'est quoi? C'est quoi? Bravo! C'est le jeu! Fala! Fala... Fala, Alix! Beijo, beijo, beijo Quebra o chão, quebra o chão É, eu vou, mas tem aquele focinho ali, lá, que é do natal Deixa eu ver se tem aquele Deixa o levão Vem aqui, aí quando a gente vai vencer Agora, tá, vai começar Não peda o George e Emma Não peda Cadê? Os bichinhos, os nenéns E pinguins E esse é o reino do pinguim malvado? Não, é o reino, é o reino do mundo Porque não combina com o natal, né Bora Isso é o reino do pinguim malvado Isso é o reino do pinguim malvado Tchau! Bom, agora esse vídeo fica por aqui Espero que tenham gostado Tchau! Tchau!